Valeu! Foi mais vontade da minha ideia É só dar um sapatinho Vou chamar pra corra com nós É o Mandeira do Tecadinho Mano, o Ed é do Tecadinho Mano, o Ed é do Tecadinho O moleque é... O moleque é CCD Só quem tá na PNL Vai fazer um barulho aí Porque o bagulho é louco Mano, eu vou te falar Vou dar logo no mergulho Pra ficar na... Coitada do meu papo Por favor, pede atenção Os mano aqui reunido Tá ligado, é mó chavão Eu vou falar aqui pra tu Já falei que é mó chavão Quem aqui é da PNL Vai, vale, levanta a mão Vai, vale, levanta a mão Vai, vale, levanta a mão Vou pegar a peça que eu vou te ver Os mano aqui é louco Tá ligado, eu vou te dizer Isso eu falei aqui errado Porque o bagulho é louco Os cara aqui reunido na pericina Tá ligado, é muito duro Mas eu tô gentilizado Não é só eu gosto muito O mano é mecê Tá ligado, tamo junto O cara aqui não se liga Tá ligado, não tem poderes Tá eu e o mano Adlin E também o mano 13 O teu moleque é louco O que ele é mó 13 Pode fazer mais um barulho E pegar o seu Tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu vou te dizer Então se liga no meu papo Tá ligado que eu vou te dizer Os mano aqui é tudo louco Esse é o proceder Eu vou falar aqui pra tu Cadê o mano Matheus Chega aqui com o nosso moleque Tá ligado, esse é o O cara que não é É uma minha ideia Fica igual a uma vitrola Pra complementar o bonde Só o papo e a viola